Quando perco em você, fecho os olhos de saudade, Tenho tido muita coisa, menos a felicidade. Correm os meus dedos longos, em versos tristes que invento. Nem aquilo a que me entrego, já me dá contentamento, pode ser. Até amanhã, cedo claro feito o dia, mas nada do que me dizem, me faz sentir alegria. Eu só queria ter do mato, um gosto de framboleta, pra correr entre os canteiros, e esconder minha tristeza. Eu ainda sou bem louco, pra tanta tristeza, me deixando de coisa, me cuidando da vida. Do que não vem a morte, de coisa parecida, e nos arrasta a nossa, sem ter visto a vida. É sal, é pedra, é o fim do caminho, é o vento de tudo, é um tanto sozinho. São as águas de mar, deixando o verão, com promessas de vida em outros corações. Eu só queria ter do mato, um gosto de framboleta, pra correr entre os canteiros, e esconder minha tristeza. Eu ainda sou bem louco, pra tanta tristeza, me deixando de coisa, me cuidando da vida. Do que não vem a morte, de coisa parecida, e nos arrasta a nossa, sem ter visto a vida. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um vento de tudo, é um tanto sozinho. São as águas de mar, deixando o verão, com promessas de vida em outros corações. Amém.